O Jardim Romano fica bem do lado do Rio Tietê, ele é cortado pelo Rio Tietê, mas até agora, dois dias depois daquela chuvarada toda, ainda não dá para entender direito o que é Rio e o que é bairro, nem olhando aqui de cima. As ruas do bairro continuam alagadas. Agora fica famosa assim. Desse jeito, na água não enchia. Fica famosa na meio da desgraça. Na desgraça, né? Que graças a Deus não aconteceu o pior, não morreu ninguém, né? Está todo mundo vivo, né? Às vezes a gente chorava, ficava imaginando que agora, graças a Deus, que nós não perdemos, bem dizer nada, algumas coisas que a gente perdeu, pouca coisa, além da vista da vida da gente, né? Só que a minha enchente foi outra. Agora, não foi essa enchente que vocês viveram que é muito cruel, assim, a minha enchente foi uma enchente provocada por essa mudança para a cidade, então a minha enchente era de saudade, era de ausência da minha família, dos meus amigos, do mar, que eu adoro o mar, então aqui não tinha mar, em Natal tem mar, né? Aqui mesmo, em São Paulo, é só eu mesmo. É, eu também. Só que aí veio chegando essas famílias que foram esses outros amigos, esses outros... Não é? Não é? Não é? Esses outros artistas que vieram de lá pra cá e aqui foi ficando, a gente foi se juntando, montando um tipo de teatro que tem muito a ver com essa ideia de família, né? E eu acho que a gente se encontra por essa experiência de migração. Gostou de filmar? Deixa eu chegar na cama pra você. Não. Bora, seu total. Bora. Tchau, tchau.